Música Impossível falar de casamento e não falar de bolo. Não é, Edna? Estou aqui com o Edna Moda, Cake Design. Vamos falar do que você mais gosta de fazer e do que você faz muito bem. Bolo, mas vamos falar de bolo de casamento. A gente sabe que noiva, né, sempre sonha com... Acho que cada noiva é única, exclusiva, sempre sonha com bolo. Mas fala um pouquinho pra gente se você já teve algum desafio de alguma noiva que te marcou. Assim, na verdade, a gente trata cada noiva como um desafio, né? Porque a gente tem que levar em consideração os detalhes que ela quer. Então, não teve um desafio específico, mas sim todos, né? Porque é aquele sonho, né? É particular. Então, a gente... É um momento, justamente. A gente tenta embarcar com a noiva, com o noivo também, que tem muito noivo aqui, participa. E é um sonho. Eu adoro fazer. É muito marcante pra gente. E, às vezes, também, depois ver o casal, né? Já passado o tempo, já com o bebezinho e tudo isso. Então, pra gente, assim, quando a gente faz bolo de casamento, fica marcado pra gente. É muito bacana. E, assim, a gente sabe que são vários tipos, né? Cada noiva é uma, a gente já falou, o atendimento sempre personalizado. Eu acho que esse é o diferencial do trabalho, né? É sim, com certeza. E hoje, também, assim, não é só mais... Talvez, antigamente, fosse, assim, mais básico, aquele bolo tradicional branco, né? Hoje em dia, não. Já tem vários tipos de decorações, né? Aqueles boles mais rústicos. Tem aqueles chalkboard, que é aquele bolo negro. Então, a gente tem que conversar com a noiva, saber qual o tipo de decoração que ela vai usar. E levar tudo isso em consideração na hora de escolher qual vai ser o modelo do bolo pra ela, né? É o toque da mesa, o bolo. Já teve algum bolo, assim, enorme, alguma coisa bem desafiadora que você fez? Já teve. E é, assim, desafiadora quando a noiva chega e fala assim, É, Edna, eu confio em você, faz você. Nossa! Isso é uma responsabilidade. A gente tá tendo... Mas me diz, mais ou menos, como você quer. Aí, até que a gente consegue extrair algumas informações, mas isso é um desafio. Teve um recente, que foi de uma grande amiga minha, que foi um desafio, mas graças a Deus, eu acho que eu atingi o objetivo dela e ela adorou. É, Edna, na hora de servir, já teve algum recheio inusitado, alguma coisa diferente, assim, que alguém te pediu? Assim, é, vamos dizer, diferente, diferente, não é. Mas pra casamento, seria. Um bolo de chocolate, todo de chocolate, pra servir com sorvete de creme. Teve uma noiva que pediu. Eu queria estar nesse casamento. Quem não queria, até eu queria. Mas o bacana é isso mesmo, o pessoal saber variar e te desafiar. Eu acho que a gente ser desafiado é legal, né? Com certeza, e também é um diferencial pro convidado, né? Chegar, ter, saber que teve esse carinho todo, de buscar uma coisa diferente pra servi-los, também é bacana, né? Gente, falamos em bolo de casamento. Não tinha como deixar de trazer Edna aqui pra falar um pouquinho desse trabalho lindo dela, né? Que apresenta aí pra todas as pessoas noivas, pro grande dia ser especial e ser realmente um casamento dos sonhos.